Música Aprenda a plantar mamão anão em vaso. Olá meus amigos do canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Plantar mamão em vasos não é nada difícil, considerando que é uma árvore pequena de vida curta. Você pode cultivar qualquer variedade de mamão em vasos, mas o melhor mesmo é escolher uma variedade anã. Mas se não achar essa variedade, vou dar dicas de como fazer para que um pé de mamão normal não crescer tanto. Geralmente se planta um mamoeiro através das sementes da fruta madura. Basta retirar as sementes e deixar secar por uns dias. Um vaso de 60 litros, com diâmetro de 50 centímetros pode abrigar uma árvore de 1,5 metros, mais ou menos. Coloque o recipiente no local em que você deseja cultivar o mamoeiro ou então tenha um carrinho disponível para movimentar o vaso porque caso você decida mover o vaso de lugar futuramente, tenha em mente que vai ficar pesado demais. Preparando o solo. O mamão gosta de um substrato rico em nutrientes. Você pode preparar o solo assim. Um parte de solo de jardim, mais dois partes de compostagem e uma mão cresce bem em solos argilosos, arenosos ou rochosos com um pH de 4,5, 8,0. Isso é não muito ácido nem muito alcalino. Mole bem toda a terra do vaso deixando-a úmida. Coloque várias sementes no vaso para garantir que vai nascer. Depois de duas a três semanas deixe apenas uma e transplantar as outras em outros recipientes. Em duas semanas suas plantinhas devem estar assim. Água e luz solar. Mole bem e mantendo o solo sempre úmido, mas não encharcado. À medida que a planta vai crescendo aumente a quantidade de água. Se você plantar mamões em casa, certifique-se de que a planta receba luz solar no mínimo 6 a 8 horas por dia. Mas, mamoeiros gostam mesmo é de sol pleno para crescer melhor. Mamão adora e vão crescer mais rápido em um clima quente. Os frutos vão ficar muito mais saborosos se tiver numa temperatura de 20 a 32 graus. Temperaturas abaixo de 0 graus pode ser fatal para sua planta. Adudo. O mamoeiro gosta de ser bem alimentado para crescer rápido e saudável. Você pode adicionar composto orgânico, esterco ou cobertura morta ao solo. Mas se preferir pode aplicar fertilizantes como NPK, nitrogênio, fósforo ou potássio, na proporção de 10, 10, 10 ou 14, 14, 14. Colheita. Mamão está pronto para colher após 6 a 9 meses a partir das sementes. Se sua região é um pouco mais fria, deve esperar uns 9 a 11 meses para colher. O ideal é colher somente quando a fruta ficar amarela. Mas se sua região tem muitos pássaros que atacam suas frutas, pode colher quando aparecer algumas manchas amareladas na casca. Por que mamoeiro não dá fruta? Existem três tipos de pé de mamão. O macho a fêmea e o hermafrodita. O mamão macho não dá frutos e para reconhecer, deve esperar que dê flores. As flores ficam penduradas em uma haste fina que sai do tronco. Mamão fêmea, dá frutos mas precisa ser polinizado por um mamão macho ou hermafrodita. As flores são grandes e ficam grudadas no tronco. Outra maneira de identificar um pé de mamão fêmea é pelos frutos arredondados. Mamão hermafrodita tem as duas flores femininas e masculinas. Estas podem ser polinizadas entre elas e da mamão bem alargado. Dica para manter o mamoeiro curto e começar a frutificar cedo. O ideal é ter semente de mamoeiro ou anão. É uma planta originária do Havaí e ótima para jardins e vasos. A planta é pequena e vai te dar muitas frutas. Mas com as sementes de uma mamoeiro normal e alto você pode tentar deixá-lo mais baixo. Dica especial. Você deve ir podando a ponta superior do pé de mamão. Sem essa guia para subir, ele direciona toda a energia engrossando o tronco e o pé vai crescendo compacto. É simplesmente cortar sempre uns dois dedos do topo. Quando as folhas de baixo estão caindo para um ângulo de 90 graus, você deve cortá-las. Não espere que morram por si mesmos. Isso vai dar mais nutrientes para a planta e fazer que frutifique antes. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ative o sininho.